O presidente e o superintendente da Liga Nacional de Basquete foram recebidos no aeroporto pela diretoria do Pato Basquete. Eles vieram hoje para acompanhar o jogo Pato e Flamengo e conhecer o segredo da equipe, que apesar de apenas duas vitórias, tem uma torcida apaixonada e um modelo de gestão de sustentabilidade do time. Está sentindo o efeito do primeiro ano, como normal para todas as equipes que entraram. Não houve exceção. Todo mundo que entrou primeiro teve esse aspecto de adaptação ao campeonato, à Liga. Mas, olha, me surpreendeu sensivelmente. Não é fato de você perder ou ganhar. É o público prestigiando, é o envolvimento da cidade com o clube. E, olha, tem surpresas agradáveis. Você já tem experiência. Mas o futebol de salão de vocês é campeão e o basquete não vai ser diferente. Para os dirigentes da Liga Nacional, o Pato Basquete está fazendo o caminho de forma coerente para o tamanho da cidade. Geralmente, a tendência de cidades médias para pequenas, quando você tem uma equipe, ela envolve, vira uma família. É quase que isso. A cidade respira aquela equipe. E aqui não vai ser diferente. Vocês vão, sensivelmente, quando começar a ganhar, aí vocês vão ter que montar uma outra arena, porque essa arena sua não vai dar, não. E disse que o trabalho de base, que o Pato também está fazendo, vai garantir o sucesso das competições da Liga Nacional. Nós aumentamos o número de estrangeiros por falta de jogadores ainda, mas para isso nós já estamos trabalhando, já estamos fazendo Liga de Desenvolvimento. Pegar essa meninada que tem um potencial muito grande e trazer eles para ter rodagem. Não é que eles não têm capacidade. Tem capacidade, mas tem que ter rodagem. Tem que correr, tem que fazer. Então, campeonato de dois meses, três meses, quatro meses é o que vai dar. E você, se você perceber, hoje nós temos mais de 50% da Liga, foram formados na Liga de Desenvolvimento. Então, com isso, os clubes todos vão ter esse trabalho de base para desenvolver. Para os dirigentes patobranquenses, a visita dos representantes da Liga Nacional é o reconhecimento do trabalho que vem sendo realizado. Hoje eles estão impressionados até com o que nós estamos conseguindo fazer com o apoio de todo esse ecossistema. Até que eu comentei ontem, imprensa, torcida, patrocinadores, todo mundo está fazendo isso e atraiu com certeza a atenção deles aqui para Pato Branco. Certamente, a nossa cidade é diferenciada, o nosso povo é diferenciado. O que já aconteceu aqui no esporte, através do futsal e outras modalidades, já representa isso para nós em nível nacional, ajuda a fortalecer. Então, eles estarem aqui hoje é uma vitória para o nosso time. Obrigado. Obrigado.